E até ontem eu também fiz um jogo com a Alec, que também não resulta muito bem. Defensos. Temos aqui o... Temos livre? Não, temos livre, temos uma meia. Temos healer, temos tank... O que é que tu achas? Para ver os que passam. Acho que está a falta de... Acho que... Tem muitas um Roadhog, se calhar. Um Roadhog, ou... Ou um Soldier. É um Soldier para survival, tí. Mal por mal. É porque esta mate está a entregar tudo dentro da composição. Ou a mate, ou... Eu vou assim que é para... Mal por mal. Sempre é um bônus heal. Sempre é um bônus heal. Qualquer coisa a luna depois do primeiro ponto troca, né? Sim. Tem alguém fora lá? Ei, Bess! Veja isso! Boop, 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 boop! Como é fixa essa bola? Então quando é que... A hora vem? Só sei que eu estou a estirar a minha skin nova. Quem vem aqui? A nova Champion. Não virou aí. Ah... Hum... Não sei. Não sei. Pode ser que saia no dia 19, para a semana. Ih, peraí, peraí. Está no PT. Tudo aqui ao volta destes Grafitis. E alguém vai ser tu, o Soldier, olhar para trás. É bom fazer disco. Tem uma espada. Tem que saber, não é? Sim, não. Meu nak vai ser um trisphores. É que na frente não tem problema. Usar porque na frente não tem determining a buro. Dá para Você viu isso? Super morto? Ah, morri. Estou roubado. Três atrás. Sim! Na ponta. Estou sem shield. Calma. E aí, que esconde? Ah, vamos lá. Estou sem shield. Calma. E aí, que esconde? Calma. 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 recognizable ela iria por cima cuidado com o各位 não and 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 isle ela iria atrás do portal Fogo tentei-te Ah não seja por isso! Ulti on motherfuckers! Ulti on! O que está vivo? Bom ulti! Onde está o gordinho? Está para cá! Está ali dentro! Ui! Alguém foi puxado! Vou colocar um... O que está aqui? Ah! Tentei ir dar o heal, não deu! Todos! Eles agruparão-se! Cuidado com o cara! Ah! Você está na área! Não move! Ah! Phonix! McCree! E aí! Acabarão com uma streak de 18! Ah! Devei com uma flashbang nas costas de matar a Sarah! Nós vamos morrer! Não morrer! Não morrer! Não morrer! Quando aparece um ninja a banar... Estou sem shield! Ok! I'm running! Fight time! Fight! I'm running! Ah! Morrer! O objetivo está sob atacado! Get on it! Eu não acredito! Foda-se! Ah, Sanova! Morreria tem que ser o primeiro a morrer! Não consegui matar-me as sicaraças! Não, já foi! Não, eu ia matando a Mercy! Caraca, já eles com o sorriso! Não consegui matar-me as sicaraças! Não consegui matar-me as sicaraças! Obrigado! Não consegui matar-me as sicaraças! Não, não consegui matar-me as素as! Vamos currar os60! Estou despejando-me! Lá! Eu amurun! O que acontece? Querem o porto ou eu troco já? Troca! Ah, Fonix! Não consegui! Querem meter o que? A Mercy está na casinha, cuidado! A Mercy está à espera para o pessoal morrer! Cuidado! A Mercy deles não está a curar, ele fica só à espera para dar o ultimo! Não é nada! Ela está lá! Fonix! Não é nada! Não esquece! A porra da galera desse cara tem um pouco mais que serrentes! Bota aqui! Não é nada! Estão sem shield! Está no café! Ah! Caralho! Fiz o cara disparando destempo! Não esqueceu! Está no café! Olha lá em cima! Não! Está lá atrás! Está lá atrás! Eu não meto lá! Eu morro se meto! Eu tenho uma longa memória! Está um Anze lá em cima! Tente apanhar a Mercy deles! Está nas costas! Oh meu foda-se! Está azaria com ela! Ah, morri! Está azaria com ela! Fonix! Fonix! Foi! Estou cá sozinho! Não sou eu! Não pegou! Era o Woody! Não, não! Eu já estava lá também! A sério que ela meteu... A sério que ela meteu a barreira gel ali? Fonix! Mercy está morta! Eu não preciso de merda! Ah! 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 Fucking Christ! Eu não ulti também! Ulti também que eu também admito, Marcel! Antes de dar ulti é uma barreira entre nós e eles! Ou estava a uma dar ulti? Estava a uma dar ulti! Estava a meter o meu shield! Estava a meter o meu shield! Ou um Ima dar a focado! Ok! Ok, temos um Genji! Lol! Ok, se for o único tanque então eu vou ter isto! Espera aí! O que é que vocês acham disto? Uns flanks! Já temos dois assaltos? Ou levam um tanque? Para em vez disso! Farah? Ah! Luna! Vai tu de Farah então! Ela sabe jogar melhor que eu de Farah! Ah! O que é que vocês acham mais então? Vai ver o Soldier? Ou... Sem jogar a minha de tu tem as minhas dias! Estava... Queres que eu leve Privet para o Lid? Ou... Se eu levar Privet eu posso levar o Reinhard? Se eu levar o Privet eu posso levar o Reinhard! Não, não, não! Não, não! É, der, e assim pode ser assim desde a minha minha jogada de Soldier! Ah! Vou te soltinho então! Ah! Troca-se então! Ah! Quais recursos estão estando ao redor? Há glória para ser uma! Ah! Reinhard! Ok! Não conseguires puxar lá para mim! Ataque começa em frente! Tem perto de mim! Como eu perdoe um homem que é meio da máquina? Ah! O coração de um homem ainda está dentro de mim! Mestre! Mestre! Olá! Respeita os seus irmãos! Ah! Já estou a ver, não sei não! Já estou a ver lá ao fundo um Shield, um Bass e um Engasso! 3, 2, 1. Atacante começar! Atacante objetivo! Lá! Pai. Vão correr! Se você for essas meninas do nosso Estado, você pode! Vim! 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 Limpar o meu inimigo! Ahhhh, isso não é over É que eu fiz o charge porque eles mandaram-me no ar e eu ia aterrar no meio de 5 Por isso não ia me escapar de maneira de outro Sempre mandei um Maldas Torrents Olha, bateu um gajo sem querer Passem, 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 passem para trás, passem para trás Aproveitem o shield, pá Eu estava preso ao matar Olha um gajo Está morto Junk Crest a tentar apanhar o Will Fudge, fudge, fudge Apanhei, apanhei Está, está morto Bora, bora, bora Torrent Enfim 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 Marcy dead, Marcy dead Ok Se mata muito bom Está morto Vamos lá em cima Não, não Já vi Eu estou levando o objetivo O gajo de detalhes Deixou-se estar enquanto não quer aqui E saiam daqui Já morreu Chihihi Pronto, já saíram daqui Siga-me muito Isso é um útil só para ele não entrar aqui dentro Fizesse bem, fizesse bem Vou facilitar a Upi Estão-me bem Estás com o shield da frente, não estás? Pronto, eu quero seguir-se Estás com o shield da frente É o medo Vamos lá em cima Eu fiz o charge. Se tivesse chegado com o estilo eu poderia conseguir me matar. Não, eu não conseguia. Quando ele enxerga, ele começou a ir rebentar. Por isso é que fiz o charge. Depois deste push vou dar ulti e tenta dar outro push até o fim. Junkrate lá em cima, você que me mata. Eu vou dar ulti e agora... Para avançarmos. Regroup, regroup e vamos avançar. Eu tenho ulti por isso, se vocês tiverem depois. Eu também tenho. Vamos todos. Só temos que fazer combo. É que nós só precisamos de captar o spot. Já tenho cuidado. Eu tenho ulti, bora. Não está todos prontos. Não está todos prontos. Go, 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 go. Ah, eu muamo. Mercy morta. Ha, 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 ha. Eu estou ulti amizade. As duas costas. Cuidado para lá. Fica em cima do carro que é para estudo acelerar. Eu estou a... Calma. Yikes. Tentei. Vai aguentar. Estou a sua. Estou a sua. Molto. Estou a sua. Estou a sua. Aqui, Marti. Oh, mano. Não, já acabou. 10 ult. WTF? Eu não sei que se não me ensinja o próximo. Eu tenho que ir de frente. Quem foi o que levou o game? Oooo. Soldier. Acho que foi no final. Depois do ulti da meio deles. Ya. Foi tipo limpeza geral. E vai um. E vão dois. E vão três. Calma. Ainda foi o ninja. Ah, não apanhou o ninja. Nice. Bombi, não mereces. Um. Ah. Dou uma ao Neibanker. Fiquei a equilibrar. Haha. Uma equipa respeitadora. Tá certo. Ah não, essa foi o mau jogo. Parece que o random até correu bem, caralho. Seja que ele amei. 48. Quase de 49. E aí. E aí. E aí. E aí.